Vamos ter que contar essa bagaça, que da hora hein Estou fotografando, estou fazendo a filmagem Aqui entramos no local aqui da fábrica Em Barueri Então estouramos aqui, localizamos a materialidade Não tinha ninguém no local, como passamos no vídeo ali Logramos êxito aí na organização Vários kits de produtos Pedidos, computador, máquina Bora fazer os procedimentos de polícia judiciária E polícia investigativa Mais de 12 mil itens, camisetas, shorts Chinelos, sandálios, chapéus, perfume E além do que também de hidratantes É muito importante salientar que a importância é A gente acredita que tem desmantelado um dos principais fornecedores de produtos falsificados Não somente para o município de Osasco, como antes falei Bem como também para outros municípios E além de outros estados A central ficava onde, doutor delegado? A central ficava no município de Barueri E foi localizado também um outro centro de distribuição no município de Carapicuí Importante salientar que essa espécie é distribuída Não somente para o município de Osasco Mas para toda a marca de São Paulo Além de outros estados da federação E aí E aí E aí Obrigado.